É uma vergonha um país, um estado, um município que não tem esse controle. Vem pouco dinheiro do governo federal, este dinheiro que vem ele é aplicado por outras finalidades. Para que a coisa não esteja funcionando, não é o Noé Fósforo. Esse grande parte do poder legislativo é perverso. Por que que isso continua e vai pendurar? É o fogo no empurra, é o fogo no empurra. Empurro de Brasília pra cá, aqui os governos municipais e governo estadual o empurra pra lá e o doente é empurrado. A vala da morte, professor Noé Fósforo, que é um cidadão íntimo, é um cidadão correto e começou... Vereador, vereador macho, rapaz. Obrigado, vereador.